Fala pessoal do youtube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta na nossa base tutorial, já iniciamos o processo de isolamento, já estamos resfriando água, a água já deve estar bem fria essa altura, olha lá, ela já vai passando essa temperatura aqui em volta, estamos produzindo oxigênio, deixa eu ver aqui, a pressão aqui está ajustada para acima de 500, quando aqui tiver hidrogênio, beleza, está tudo certo aqui, esse sistema aqui em pirâmide, fizeram até a pergunta para mim, acho que foi o Pedro Pinheiro, fez a pergunta para mim é o seguinte, ele é o menos eficiente dos sistemas que tem em pirâmide, porém ele é o mais seguro, ele é o mais seguro, porque você aproveita da mecânica do hidrogênio sempre subir, mas em pirâmide ele é o menos eficiente, porque quanto mais perto a bomba tiver do, está vendo, só está puxando hidrogênio, quanto mais, tem um pouquinho de oxigênio no tubo, mas é pouca coisa, 100 gramas ali, o que acontece, quanto mais próximo a bomba tiver das células, mais eficiente o sistema é, então em pirâmide ele é o menos eficiente por conta disso, porque a bomba fica longe das células, então tem que esperar o hidrogênio chegar até lá em cima, para ele ser puxado pela bomba, beleza, vamos começar nesse episódio aqui a parte do encanamento, como é que eu faço o encanamento, como é que eu estou fazendo o encanamento atualmente, eu estou utilizando atualmente água gelada no encanamento, que é essa mesma água que vem daqui, só que eu estou querendo montar um sistema diferenciado, que é o seguinte, é, já que nós vamos trabalhar com água fria, e, eita, caiu água lá de cima, ah tá, foi lá de cima, tá certo, vou secar aqui o chão, secar aqui, beleza, como é que funciona o banheiro, é, as pias, o chuveiro e tal, como é que funciona, entra a água, tá, não importa a temperatura, se é quente, se é fria, não importa a temperatura, tá, a água vai sair poluída na mesma temperatura, tá, é assim que funciona, banheiro, chuveiro e pia, a diferença da pia e do chuveiro é que não sai com germes, tá, mas o vaso sanitário sim, o vaso sanitário libera a água com 105 mil germes, tá, é, desses 105 mil, se eu não me engano, 100 mil vão pro vaso sanitário, é, fica um pouco aí nos duplicantes e o restante fica no próprio vaso, né, fica no, é, na estrutura do vaso, tá, então totalizando aí 105 mil germes, tá, como é que eu tô fazendo ultimamente, eu tô utilizando essa mecânica que eu comentei, de, da água gelada no, no, nos chuveiros, no, na pia e no, e no vaso sanitário, por quê? Porque eles aquecem, tá, todos, é, todos eles, não, o, o chuveiro e o, acho que o chuveiro e o vaso sanitário, né, os dois geram 250 unidades de, de aquecimento, ó, o vaso sanitário, 250 unidades de aquecimento e o chuveiro, 250 unidades de aquecimento, a pia, se eu não me engano, não gera não, é, a pia não gera, os dois geram calor, tá, tanto o vaso sanitário quanto o chuveiro, os dois geram calor, então você usar uma água aqui filtrada a 40 graus, mesmo que seja adiabático o cano, tá, se você não tiver nenhum sistema de resfriamento externo, tá, a parte do seu banheiro sempre vai esquentar, sempre vai tender a esquentar, 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 então eu tô utilizando água fria ultimamente, mas eu vou fazer um outro esquema aqui, que eu vou pegar essa água fria, essa água poluída que vai sair fria daqui e vou passar ela com tubos radiadores aqui nesse sistema, não, deixa eu ver, não, eu só vou pingar ela em cima, só vou pingar ela aqui em cima só, porque ela vai vir fria pra cá e também tem outra coisa, o vaso sanitário, ele cria água, então se você mandar uma água gelada pra cá, pro vaso sanitário, tá, ele pega cinco quilos de água, tá lá, ele pega cinco quilos de água, tá, e transforma em onze pontos, então ele produz mais que o dobro de água do que ele usa, então se você entrar com cinco quilos de água gelada aqui, você vai tá saindo com onze vírgula sete quilos de água poluída gelada também, tá, e aí você mandando isso aqui pra cá pro seu reservatório de água poluída, vai ajudar a resfriar essa água aqui, que já tá a cinquenta e sete graus, então é isso que a gente vai fazer aqui, tá, a gente vai utilizar essas duas mecânicas aí, tá, de entrar com a água fria pra deixar o banheiro resfriado, tá, e aproveitar a água fria poluída pra resfriar essa própria água aqui, tá, então o próprio resfriador aqui que tá resfriando a água que vem pra cá, vai tá resfriando a água que vai ser produzida no vaso sanitário, então vamos puxar o cano pra lá, vamos lá, é, cano de líquido aqui, o cano comum mesmo, pode ser, pode sedimentar, me perguntaram se esse cano era o suficiente pra resfriar o sistema, pode ver, tá vendo que o, o, o sistema, mesmo assim ele ainda tá um pouco quente aqui dentro, tá 37, 38 graus, então o que a gente vai fazer, quanta gente tem aqui de, de metal refinado, ó, ó, tá vendo, tem uma tonelada e meia, é o suficiente, vamos fazer canos aqui, ó, só em cima dos, aqui ó, dois canos, só na parte de cima do, 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 da célula, tá, vocês vão ver a diferença que vai fazer isso aqui, tá, dentro do sistema, ó, a temperatura como tá agora, daqui a pouco a gente volta aqui pra olhar o resultado, vamos colocar aqui os canos, eu vou deixar a prioridade, não, aqui eu não vou dar prioridade pra cano nenhum não, só vou puxar o cano mesmo pra cima, e vou puxar pra cá, com rocha sedimentar mesmo, tá, aqui não precisa colocar cano, é, cano radiador, ok, ó lá, puxa o cano, linha reta pras entradas brancas, a entrada, e desde a penúltima atualização, linha reta pra saídas de água, tá, antigamente não podia, antigamente dava mó trabalho passar o cano porque a água entupia, se você fizesse isso aqui, aí você tinha que fazer um esquema, tirar um, um, um biquinho pra cada cano e tal, isso aqui não precisa mais, tá, agora você pode fazer dessa forma aqui que eu tô fazendo, não tem problema, é, tudo pronto, puxa o cano lá pra baixo, e vamos colocar ele pra pingar, opa, aqui em cima do, cadê, saída de líquido, vou aumentar a prioridade aqui, pra finalizar rápido a parte dos banheiros, já vamos acertar aqui que é pra gente parar de usar a latrina, tá, pra gente cancelar a latrina aqui, estamos com 10 duplicantes já, tá, 150 mil calorias, então nós sabemos que aqui, depois daquele acerto que nós fizemos aqui, ó, 3, 6, 9, 12, então sustenta 4 duplicantes cada fileira dessa aqui, então são 4, 8, 12, então podemos pegar ainda mais 2 duplicantes e temos mais 2 camas, então tá tudo ok, tá tudo perfeito, tá tudo em conforme o esperado, vamos dar uma olhada em volta do mapa, o que tem mais disponível aqui pra gente, tem uns drequinhos ali, nada demais, nada demais, aqui tá tudo só esperar eles construírem, essa parte aqui são blocos adiabáticos, beleza, aqui eles vão fechar também, aqui eles vão construir também, eles estão com bastante tarefa pra ser feita, então você fica tranquilão na base, fica de boa, só olhando, só planejando seus próximos passos, já estamos com bastante água poluída aqui dentro, então esse sistema aqui ele vai se, como é que se diz, ele vai se autorregular nesse sistema, porque você vai estar criando água, tá, nos vasos sanitários, então ele é autorregulado, enquanto a gente não estiver plantando pimenta coquinho, essa água poluída aqui ela só vai tender a subir, tá, só vai tender a subir só essa água poluída, deixa eu ver, tá tudo certo aqui, beleza, com isso agora o que a gente pode fazer, a gente pode começar a escavar em volta da base, tá, como é que a gente faz isso, pula um bloco, faz uma escada, acho que aqui era melhor até a escada ser de rocha ígnea, porque tem bastante, fazer a escada de rocha ígnea, vamos colocar aqui 3 de altura, pode ser 4 de altura dos dois lados, a mesma coisa aqui, e do outro lado a mesma coisa por que isso, Marcelo? porque mesmo os blocos sendo adiabáticos, tá, eles não tem zero de condutividade térmica tá, mesmo os que mostram que tem zero de condutividade térmica, não tem aqui, tá, então, é, você escavando em volta da sua base, embaixo, em cima aí dos lados, você diminui essa área de contato com o material quente aqui, ó tá, então você, é, diminui ainda mais o, a transferência de calor pra sua base olha lá, escava dois blocos, ó, de distância aqui escava, aqui eu não vou poder escavar porque é por causa da água ali, né, mas até aqui a gente escava 4 de altura, aqui também 4 de altura e vamos escavar aqui em volta assim e 4 de altura aqui também perfeito aqui eu vou fechar porque eu não quero ficar perdendo esse dióxido de carbono não eu já vou fechar e provavelmente nós já vamos começar a trabalhar com os trajes já vamos começar a limpar esse dióxido de carbono na parte baixa da base tá, só pra lembrar nós já estamos no preview da MK2 aqui nesse episódio então agora nós temos aqui material disponível, tá, pra pegar ó, tem 3 toneladas de areia ou 8.400 calorias de omelete é, comida não é problema pra gente, tá, areia tem sempre disponível é, esses dois duplicantes aqui tem o catinga aqui, ele é muito bom de manuseio dá pra pegar ele, vamos pegar o catinga, tá, se não tivesse nenhum duplicante bom o suficiente a gente pegaria o omelete tá, é, porque item você sempre pode pegar é de graça vamos imprimir aqui o catinga vamos ver como é que estão as profissões darcy já pegou 100% o catinga ele já vai ir pra engenheiro também aqui, ó o darcy pode ser office boy agora tem alguém responsável pela arte vamos começar já a treinar o nosso artista aqui o atila ele tem interesse em arte vamos colocar o atila então pra já começar a treinar ele como artista deixa eu ver tudo certo o pessoal tem bastante trabalho escada de arenito só dentro da base fora da base escadas na maior parte do tempo rocha ígnea e nos biomas gelado de granito porque tem granito no bioma gelado, né e na parte lá do bioma de magma lá embaixo pode ser tanto de granito ou de rocha ígnea vamos fechar aqui ó, pra eu parar de descer esse dióxido de carbono e vamos começar a trabalhar esse dióxido de carbono aqui ó já estamos com quase 1400 gramas por bloco aqui de dióxido de carbono vamos começar a resolver isso também como é que a gente faz isso? hum, peraí que minha água aqui deu algum problema ó, isso aqui é um problema tá, isso aqui é um problema pra gente como é que a gente resolve isso aqui? foi até bom ter acontecido que aí já mostra já a solução já como é que a gente resolve isso aqui? a gente resolve isso aqui com uma ponte tá dando prioridade ou pra pra cá pra eletrólise ou dando prioridade lá pra cima eu vou dar prioridade lá pra cima pra parte do dos banheiros vou dar prioridade pros banheiros então eu vou pôr uma ponte aqui dando prioridade e vou deletar esse cano aqui do meio ó, assim que eles construírem a ponte, ó o que acontece ó agora a água como passa ó lá, tá vendo? agora a água é incessante, é intermitente por que que tava acontecendo aquilo? por causa daquela prioridade que eu comentei do cano de quando tem uma bifurcação o cano, ele sempre manda o líquido um pra cada lado tá? se forem três passagens ele vai mandar um pra cada saída entendeu? então se você der prioridade com uma ponte pra algum lado você resolve esse problema lá agora tá resolvido agora é intermitente agora tá vendo? agora é intermitente vamos ver se resolveu o problema da temperatura olha lá, que beleza só colocando dois caninhos aqui em cima de cada eletrólise resolveu completamente o problema da temperatura aqui no meio da base virou uma área gelada aqui no meio tá? vamos secar essa aguinha aqui eu preciso colocar uma torneira de água um esvaziador de garrafa vou colocar ele aqui pra gente começar a jogar essas águas engarrafadas que fica no meio da tela a gente já tem uma de água poluída aqui aí essa outra aqui fica sendo de água normal é... eu acho que eu não comentei nada ainda a respeito da parte do... do... da rotina porque eu tava esperando chegar em 12 duplicantes pra gente fazer isso mas agora já dá pra comentar já deixa eu acertar só aqui ao lado dos vasos tá sempre coloca pra lavar a mão na saída apesar que pensando bem olha só eu nunca tinha pensado nisso se eu colocar pro duplicante lavar a mão na entrada os duplicantes vão lavar a mão duas vezes e isso vai gerar mais água poluída pra gente deixa eu fazer um teste eu não tinha pensado nisso ah não eles não vão lavar na saída né então eu tenho que colocar os dois lados eu não tinha pensado nisso agora bem lembrado vamos ver vou colocar pros dois lados quem fez uma bagunça deve estar preso claro né como é que você entrou aí minha filha deve estar estourando de germes vamos ver menos 33% ó tome daí volhas cancelar aqui senão ela não para provavelmente ela se recupera tá para vamos deixar eles pegarem o limo depois que eles pegarem todo esse limo aqui a gente fecha aqui de volta tem desodorizadores aqui tá então esse oxigênio poluído que tá subindo aqui não vai ter problema ele vai parar aqui nesses desodorizadores eu vou deixar eles recolherem o limo todo e aí eu fecho de volta recolheram tudo acho que agora acabou ótimo vou fechar aqui tá isso aqui é uma crise tá o jogo é feito de gerenciamento de crise isso aqui foi uma crise ó construiu aqui a torneirinha líquido água prioridade 9 aí eles vão colocar essas garrafinhas aqui para esvaziar aqui dentro tá e vamos começar a dar cabo agora desse dióxido de carbono já está chegando a 1,5 kg já por bloco como é que nós vamos fazer isso? utilizando um removedor de carbono aqui no meio da base de preferência é Marcelo por que você não faz o loop do dióxido de carbono acho que tem água aqui no chão Marcelo por que você não faz o loop do dióxido de carbono com o filtro e deixa só uma quantidade baixa de água porque você perde o potencial de resfriamento de água quente fazendo isso tá então não façam isso se for fazer colocar o removedor de carbono na sua base façam dessa maneira que eu vou fazer aqui agora puxa o cano adiabático aqui ó aqui não vai ter problema a gente é não precisa dar ponte aqui tá porque aqui a quantidade de água é bem mais baixa que usa é aqui usa 1 kg por segundo e aqui também usa 1 kg por segundo então totalizando as 3 bombas e mais o removedor de carbono dá 4 kg por segundo o cano ele leva 10 kg por segundo tá então não preciso fazer aqui uma prioridade de ponte igual eu fiz aqui ó ó construímos aqui então a água vai chegar quente aqui a água tá 65 graus tá e ela vai sair daqui do removedor é a 40 graus então não importa a temperatura que a água limpa entre no removedor ela vai sair poluída a 40 graus então o removedor de carbono ele é um ótimo quebrador aí de temperatura no jogo tá então se você utilizar um loop com filtro você vai tá perdendo esse potencial de bobeira tá era uma água que você poderia tá resfriando praticamente de graça aí na sua base mas não você tá usando a mesma água ali num loop só gastando energia e sem propósito tá porque o dióxido de carbono não é só pra jogar fora tá ele é um potencial de resfriamento valioso aí na sua base vamos puxar o cano aqui agora pra é pra cá né pode ser pra esse sistema aqui mesmo ó pra cá não tem problema vai cair ali vai cair ali dentro ali a água vamos passar aqui rapidinho esse fio aqui ele tá com 1600 1600 1610 e eu tô com 3 geradores vamos colocar aqui energia pra ele tá o removedor de carbono ele gasta 120 de 120 watts por segundo ele gasta tá mas ele não gasta o tempo inteiro só se tiver uma quantidade alta assim igual tá aqui agora né de de dióxido de carbono mas muito rápido ele vai acabar com esse dióxido de carbono aqui tá o removedor de carbono ele é muito potente ele remove 300 gramas por segundo ó rapidinho eles constroem tudo a parte do encanamento já tá pronta eles construindo os fios aqui já era o dióxido de carbono vai sumir que não vai dar nem pra perceber deixa eu ver a gente tem essa passagem por aqui então aqui eu posso fechar já ou não eu vou abrir aqui ó pra esse dióxido de carbono descer também e aqui eu vou dar uma fechada só pra não passar o gás dá pra tirar pra remover esse dióxido de carbono aqui também ó tem uma boa quantidade aqui que tá vindo do do gerador a carvão desse outro lado aqui não tem nada tá tranquilo aqui aos pouquinhos eles vão construindo tá tudo certo ó a base tá vendo tem bastante coisa pra eles fazerem então eles não vão ficar ociosos vou abrir aqui também temos bastante limo armazenado temos 13.4 toneladas e a base vai que vai lembra que a bolhas pegou 33% vamos ver quanto ela tá agora ó já tá com 21 já 20 agora tá então ela não vai não vai pegar pulmão de limo tá ela pegou aquela quantidade massiva lá de germes mas não vai afetar ela por quê? porque é por causa dos 15% que o duplicante tem é por ciclo tá vamos dar uma olhada quanto fibra de caniço nós temos temos aqui é 8 tá pra fazer o traje cada traje leva 2 fibras de caniço e cobre vamos dar uma limpada aqui nos chuveiros na área de chuveiros aqui banheiro né pra tirar o entulho do chão onde mais os duplicantes passam que eu posso ir limpando aqui embaixo aqui depois eles limpam olha lá como o dióxido de carbono vai pra cima do removedor olha olha lá o que eu tô falando pra vocês a água entra a 65 graus e sai a 39.9 na verdade ela sai a 40 né que ela tá sendo afetada pela temperatura do do removedor ainda e do dióxido de carbono aqui também tá bem frio mas o removedor ainda tá a 29.8 a temperatura dele conforme ele vai subir na água estabiliza aqui em 40 graus a saída dela tá vamos ver se a gente pega nosso último duplicante do tutorial não vou passar de 12 duplicantes mais 5 de manuseio agricultura aprendizado e um esporo fúngico coruja da noite interessante hein ele tem 5 de manuseio 2 de construção a Maria e a noite nas últimas 3 horas da noite ela ainda ganha mais 2 de bônus então ela fica com 7 de manuseio a Maria é interessante imprimir a Maria nosso último duplicante e mandar ela também pra engenheiro ótimo como é que estão as profissões lembre-se sempre da rotação 98% aqui de zelador vamos ligar deixa eu ver vamos ligar aqui na energia a produção aqui de trajes e vamos mandar produzir aqui eu tenho 8 fibras de caniço vou mandar produzir eu vou mostrar pra vocês como não é necessário plantar caniço pelo menos no começo do jogo não é necessário não é necessário em momento algum até mesmo porque plantar caniço o caniço ele consome uma quantidade absurda de água poluída e consome 160 kg de água poluída por ciclo é muita coisa é muita coisa se for pra querer caniço crie em dreco dreco comum cetose dreco é muito melhor do que gastar 160 kg de água poluída apesar de ser rápido o ciclo do caniço ele gasta muita água poluída eu já vi gente perder base por ter feito caniço demais aqui a gente está indo atrás de mais 4 fibras de caniço já são mais 2 trajes e aqui tem mais 3 fibras de caniço com mais 1 aqui são 4 então são mais 2 trajes aqui mais 2 trajes aqui eu ainda posso colocar ainda pra fazer a colheita aqui dessas fibras de caniço vamos ver se tem mais caniço aqui pra gente disponível em volta aqui não aqui não aqui em cima aqui já tem mais caniço aqui eles só não estão alcançando tem mais 1 2 3 tem mais 3 caniço aqui em cima pra alcançar ali é só colocar o bloquinho aqui aí eu mandei fazer 4 né 4 vamos fazer mais 4 então vamos fazer 1 pra cada 4 10 11 12 pronto aí eles vão fabricar todos os possíveis tá o que eu vou fazer agora eu vou começar a produção dos trajes tá já comecei a produção dos trajes quer dizer agora eu vou começar a a estação né de saída da base então já vamos começar a isolar a lateral porque agora eu quero que os duplicantes só saiam com o traje daqui de dentro isso é uma maneira de manter a integridade física aí dos duplicantes tá utilizando somente o traje pra sair da base fecha aqui fecha aqui isso aqui eu vou desconstruir isso aqui já era pra ter desconstruído tá terminou o banheiro já pode desconstruir a área de de latrina tá já pode desconstruir toda a área de latrina terminou o banheiro acelerar aqui deixa eu ver se até o final desse episódio a gente consegue fazer pelo menos aqui a parte do quanto de eu tô de ferro eu tô com uma tonelada e 700 acho que vai dar pra fazer toda a parte dos trajes estaçãozinha ponto de checagem tá nós vamos fazer uma saída embaixo e uma saída em cima no lado oposto da base tá então essa saída aqui vai tratar do petróleo tá e essa saída aqui vai tratar do espaço tá sempre virando a saída pro lado correto tá com a tecla O olha lá o outro lado então essa aqui é a nossa saída do espaço não precisa ter pressa nela deixa ela ali de boa tá e nós vamos focar mais nessa aqui que é a saída pro petróleo fechar aqui desconstruir essa porta aqui fechar aqui também eles vão fechando 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 beleza aqui também perde o acesso essa parte aqui ó pegaram o caniste tudo já o caniste chegou a temperatura corporal então ele não vai mais produzir só que a gente vai conseguir produzir todos os trajes provavelmente que a gente precisa só com o caniste disponível na tela tá sem precisar plantar nada olha lá o dióxido de carbono já chegou a 500 gramas por bloco olha como ele vai indo pra cima do do removedor de carbono tá vendo por isso que eu ponho no meio da base tá deixa eu ver nossa água aqui no meio já tá bem fria parou de sair água aqui por quê vamos observar o que tá acontecendo tá acontecendo isso aqui o nosso sensor aqui ele tá identificando que a água já chegou numa temperatura muito baixa pra passar no 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 respirador aquático então o que a gente vai fazer agora o que a gente vai fazer agora essa saída aqui é essa passagem aqui na verdade a gente vai inverter ela agora deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui pra que esse sistema não pare eu posso fazer aqui um loop aqui ó tá esse loop aqui eu vou mostrar pra vocês no próximo episódio por enquanto deixa assim que fica mais mais didático separar as coisas vamos focar nos trás aqui que tá chegando no final do episódio então aqui a gente tem nossa saída que vai ser a parte a gente vai explorar o petróleo tá lá não tem problema tá vai dar essa aquecidinha aí mas não tem problema tá aqui não vai alterar porque tá isolada a base a parte de baixo aqui é fria e aqui em cima tá isolada então essa temperatura não vai afetar nossa base pro lado de fora a base tá bem verdinha a área central depois a gente vai eu vou mostrar pra vocês como resfriar rápido essas áreas aqui de cima depois que eles isolarem tudo eu vou mostrar pra vocês como isolar rapidinho isso aqui aqui tá tudo pronto tudo ok deixar aqui aberto por enquanto pra eles finalizarem essa parte e pegar o caniço lá beleza e aqui vamos fazer nossos trajes são seis pra cada lado estações estação de traje saída tá pro lado correto então são uma duas três quatro cinco seis trajes pra descida e lá em cima um dois três quatro cinco seis trajes pra subida então aqui a gente vai pro espaço tá e aqui a gente vai pro petróleo tá fica bem distinta aí as saídas da base já vamos pôr a porta aqui de acesso energia pode ser esse cabo aqui mesmo não tem problema tá porque os trajes eles não consomem essa quantidade toda de energia que mostra ali quer dizer eles consomem essa quantidade que mostra ali mas não o tempo inteiro tá eles só consomem durante a desinfecção do traje porque o traje ele vem infectado e aí ele consome só pra desinfecção do traje aqui tá tudo certo só esperar eles construirem o traje e aí é só entregar o traje e vamos passar agora a tubulação que vai abastecer esses trajes deixa eu ver eu vou dar prioridade pros trajes então como é que eu vou fazer isso eu vou puxar uma ponte desse lado aqui eu vou puxar uma ponte pra cá dando prioridade pros trajes tá por que que você faz isso aqui pelo lado ao contrário porque o duplicante ele sempre pega o traje da esquerda pra direita se você começar enchendo de oxigênio aqui ele vai pegar trajes com pouco oxigênio primeiro tá trajes sem oxigênio eles não pegam mas trajes com pouco oxigênio se tiver um grama de oxigênio eles vão pegar o traje vamos começar a entregar os trajes aumentar a prioridade aqui deixa eu ver mas construiu lá em cima primeiro tudo só porque eu tô com pressa essa parte aqui de baixo e aí com os trajes prontos em cima e embaixo a gente pode começar de fato o processo de exploração do mapa estão fazendo o trampinho deles aqui estão bem sossegados os duplicantes estão bem eficientes aqui nesse nosso save aqui ó tem um aviso aqui de long commute aqui ó tá dizendo que os duplicantes estão andando mais de 40% do tempo de trabalho disponível tá isso aqui com o tempo vai sair né que a gente tá com muita tarefa é longe quando chega nesse quando começa a avisar isso que o tempo de viagem dos duplicantes é muito alto ó eles tá vendo tem que fechar essa parte aqui ó já tá na hora de fechar aqui porque senão eles vão conseguir entrar com o traje na base ó vamos entregar os trajes todos entregar entregar e entregar tá sempre depois que construir aqui a o ponto de checagem você vem aqui ó e coloca aqui na parte de remoção você coloca sempre aqui porque quando você colocar sempre ele vai colocar remoção somente com vagas então o duplicante só vai largar o traje aqui se tiver vaga se não tiver vaga ele não vai o que que isso evita isso evita que o duplicante pegue o traje aqui em cima e tente entrar com ele aqui por baixo tá é isso acontece muito se você não não colocar essa opção vamos manter essa porta aberta pra ele pegar aquele esse dióxido de carbono aqui também o removedor de carbono ó já tem oxigênio aqui ó ó como o oxigênio chegou aqui embaixo rapidinho ó ó lá ó tá vendo banheiro pronto eu não vi se funcionou aqui minha técnica do do deles lavar a mão na entrada e na saída pra aumentar o consumo de água e gerar mais água poluída ainda deixa eu ver pegou mais um não vamos pegar mas vamos olhar o que que tem ótimo ovo de topeira do espaço por que que você tem que pegar esse ovo porque assim que a topeira nascer você vai matar elas tá cada topeira gera 16 mil calorias de carne tá cada topeira gera 16 mil calorias de carne isso aqui é comida pura isso aqui é comida pura esse ovo aqui eu não sei quanto de de omelete que gera de ovo cru quer dizer né omelete esqueci de fechar aqui o bloquinho aqui ó tô perdendo o bônus do banheiro caramba beleza assim que elas nascerem se eu não me engano são 20 ciclos mudança por ciclos 5 é isso mesmo são 10 ciclos 50 100% 20 ciclos é isso mesmo é 20 ciclos elas vão vão nascer mas eu acho que não é tudo isso não né 20 ciclos acho que é isso mesmo acho que voltou ali o bônus agora eu tava sem o bônus do banheiro ok estamos com 12 duplicantes trajes prontos deixa eu ver eles não tem acesso a base mais por aqui aqui tá tudo certo essa área aqui agora eu já vou fechar também vou fechar esse acesso não vou mais permitir que os duplicantes passem por aqui então eu vou retirar essa escada e vamos fechar aqui também vamos isolar de fato a base aqui tá tudo certo tudo certo aqui também eu já vou fechar e aqui eu vou abrir desconstruir aqui desconstruir aqui e escadas aqui de rocha igne aumentar essa prioridade aqui o que eu tenho que fazer aqui pros duplicantes passarem aqui seu traje eu tenho que vir aqui e desativar como é que você desativa? com o enter o enter você ativa e desativa sem precisar clicar ali embaixo ali então vamos deixar desativado pra eles poderem passar tá preso aqui o otávio tá preso tem que acelerar isso aqui quem tá sufocando tem dois sufocando ficaram preso ali no cloro vamos abrir aqui prioridade 9 e vamos dar prioridade aqui vamos ver se liberaram o rapaz lá ainda não e aí otávio você tá presão mesmo? vou ser obrigado a te salvar ninguém vai vir te salvar tá vendo? isso é gerenciamento de crise pronto trajes tudo ok tá entrando um pouquinho de gás errado aqui tá entrando um pouco de dióxido de carbono como é que a gente faz pra evitar que fique entrando dióxido de carbono aqui nessa área aqui? a gente isola ela com portas, tá? eu não vou fazer agora vou fazer no próximo episódio porque esse episódio aqui já tá ficando grande demais tá? tá entrando o elemento errado aqui tá entrando dióxido de carbono a gente vai resolver isso no próximo episódio também tá? mas os trajes estão prontos a base tá isolada o banheiro tá pronto e eu não vi se deu certo aqui o meu esquema aqui acho que eles vão acordar e vão ir no banheiro eu quero ver se vai funcionar porque eles estão sujos agora eles estão encardidos ah é, é o contrário eles primeiro vão no banheiro e depois eu vou ver isso aqui certinho beleza? então tá tudo certo trajes, banheiro produção de oxigênio água fria estabilidade na base tudo ok então a gente se vê no próximo episódio valeu e falow é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí